Olá ser natureza, tudo bem com vocês? Primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês por me incentivar a trazer conteúdos novos. Deixe seu like e se inscreve no canal e veja mais conteúdos como este. Vamos agora conhecer 5 animais que estão em extinção. Animais em extinção são aqueles ameaçados de desaparecerem da face da terra. As pesquisas mostram que milhares de animais foram extintos nos últimos 100 anos, e um número crescente de espécies de animais correm o risco de serem extintos. 1. Onça-pintada A onça-pintada é encontrada em quase todo o Brasil, mas sua população é altamente ameaçada. A onça-pintada, o maior felino das Américas, está na lista das espécies ameaçadas de extinção na categoria vulnerável. Esta é uma espécie que pode ser encontrada em diferentes bombas brasileiros, porém é considerada símbolo do Pantanal. É difícil estimar a população na Amazônia e no Pantanal, mas na Mata Atlântica e na Caatinga a espécie está ameaçada. As principais causas que ameaçam a extinção da onça-pintada está relacionada à caça. Além disso, o desmatamento também reduz o seu habitat natural e compromete a conservação da espécie. Atualmente, estima-se que sua população não ultrapasse 10 mil indivíduos. 2. Lobo-guará O lobo-guará é um animal brasileiro em risco de extinção na categoria vulnerável. O lobo-guará é um animal que se encontra na lista dos animais com risco vulnerável de extinção e tem como habitar os biomes do Cerrado e do Pampa, sendo que neste último a situação é mais grave. A causa mais comum para a redução desta espécie está relacionada ao desmatamento das vegetações. Estima-se que nos Pampas, atualmente exista uma população média de apenas 50 animais. 3. Panda-gigante As populações de pandas gigantes estão aumentando como resultado de bons projetos de conservação da espécie. Os pandas gigantes vivem na região centro-sul da China. São 2.500 indivíduos vivendo em pontos isolados, o que acarreta um obstáculo para o acasalamento e coleta de alimentos dos animais. A dificuldade para promover a reprodução dos pandas são enormes, pois as fêmeas só entram no C uma vez por ano, por no máximo 3 dias. Em 2005, em projetos de reprodução em cativeiro, a espécie reproduziu 25 filhotes. 4. Pingue-africano O pingue-africano é a única espécie de pinguim que vive na África. O pingue-africano habita na costa sul da África e sua população diminuiu em cerca de 90% desde 1910. As principais ameaças para o pingue-africano são os frequentes derrames de petróleo em que ocorrem naquela área. Além disso, a pesca industrial da região tem obrigado a espécie a procurar comida cada vez mais longe da costa. 5. Gorila-da-montanha O gorila-da-montanha é uma espécie ameaçada de extinção e classifica-se como em perigo de extinção. O gorila-da-montanha é uma espécie de mamífero que atualmente é classificado como em perigo de extinção e pode ser encontrado na África Central, mais especificamente em Uganda, Ruanda e República Democrática do Congo. Estudos indicam que em 2008 existiam aproximadamente 680 exemplares, fazendo com que fosse considerada como criticamente ameaçada, porém esse status mudou devido às ações realizadas para a preservação da espécie. Atualmente, registros apontam que a população aumentou para pouco mais de mil indivíduos em 2018. As principais causas para extinção dessa espécie estão relacionadas a caça e doenças introduzidas pelo homem, especialmente infecções respiratórias. Se você chegou até aqui com certeza você também quer o melhor pra você e pra todos. Deixe seu like e comenta de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Fiquem com Deus.